O acidente aconteceu pouco depois das oito da manhã desta quarta-feira e envolveu um carro e uma moto no cruzamento da rua Sinharinha Frota com a avenida Toledo Malta no centro de Matão. O condutor do carro trafegava pela Sinharinha Frota sentido bairro centro, quando a condutora da moto de 54 anos, que trafegava pela avenida Toledo Malta, passou o sinal de pare. A colisão foi forte. A moto ficou parcialmente embaixo do carro. A mulher sofreu ferimentos graves em uma das pernas, tornozelo com fratura exposta e problemas também nos dedos do pé. O atendimento feito pelo SAMU durou quase 40 minutos. A vítima se queixava de dores e, ao mesmo tempo, dizia que não estava sentindo uma das pernas. O motorista do carro não quis gravar a entrevista, mas disse à nossa reportagem que tudo aconteceu muito rápido. Quando percebi, a moto já estava na frente e não teve como frear, disse ele. A perícia esteve no local para apurar as causas do acidente. O sinal de parada obrigatória é para quem trafega pela avenida Toledo Malta. Após receber os primeiros atendimentos, ainda no local do acidente, a vítima foi encaminhada ao Hospital Carlos Fernando Malzoni. A mulher de 54 anos não corre risco de morrer. A mulher de 54 anos não corre risco de morrer. Vamos lá.